Bom dia! Você já fez o seu café hoje? Vambora, acorda, sai dessa cama, levanta, toma banho, vai tomar um café gostoso. Um banho bem quentinho. Depois senta na mesa, come aquele pãozinho cheiroso, que é o cafezinho com leite. Vamos trabalhar, dia de trabalho. Olha, Jesus quer falar com você hoje. Eu quero começar profetizando que as bênçãos de Deus hoje serão duradouras para a tua vida. Deus libera bênçãos sobre nós todos os dias. E devido a nossa desobediência, muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas eu quero profetizar esta manhã que a bênção de Deus está te visitando. Que a bênção de Deus está te alcançando. E que ela será duradoura sobre a tua vida. Nós estamos na campanha da multiplicação, que só vai acabar em março, lá em Israel. E eu quero esta manhã profetizar a multiplicação de Deus sobre a tua vida. Hoje é terça-feira, 4 de dezembro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você a palavra do dia. E pra você que mora em Natal, olha, cheguei em Natal. Hoje à noite nós vamos começar três dias de oração. E eu espero você no nosso ministério, na Rua Leão Veloso, 605, na antiga Avenida 5, Alecrim. Eu espero você. Hoje, amanhã, encerrando quinta-feira, três dias de clamor pela tua vida espiritual. Pela tua vida familiar. Pra Deus abrir portas de trabalho e fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. E eu te espero. A palavra do dia hoje está no tema da nossa campanha. Que é 1ª Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante, que diz assim. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidon, e habita ali. Eis que ordenei ali uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, era que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse. Traze-me, te peço, numa vasilha, um pouco de água para que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse. Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse. Vive o Senhor teu Deus. Que nem um bolo eu tenho. Se não somente um punhado de farinha numa panela. E um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho. Para que comamos e morramos. E Elias disse. Não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. E traze-me um para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Elias agora tem uma missão difícil. Um homem que era seguidor dele. Que aprendia a palavra com ele. Vinha falecer. E quando ele falece. A sua esposa. E o seu filho ficam a mercê dos credores. Que eles deviam. Então a mulher vai até Elias. E ela vai querer dar a missão a Elias. De que ele resolva a sua situação. Por quê? Porque quando alguém olha para nós. E vê a presença de Deus na nossa vida. As pessoas querem que a gente resolva a situação delas. A Bíblia diz que. Se vocês crerem nos profetas. Se nós crermos nos profetas. Nós prosperaremos. Muitas pessoas não estão prosperando. Não estão crescendo. Nenhuma área da sua vida. Porque não acreditam mais nos profetas. É claro que os profetas estão extintos. Mas ainda existem muitos homens e mulheres que Deus usa. Elias vai olhar para aquela mulher e vai dizer assim. Mas tu está reclamando de quê? Eu quero que você faça algo primeiro para eu comer. Vamos lá para o começo da história. Primeiro Elias havia criado uma situação muito complicada. Elias vai dizer que segundo a palavra dele. Não choveria naquela terra. Elias vai chamar a existência da fome e da seca. Deus vai mandar ele para a beira de um rio. Quando o rio seca. Deus fala. Elias vai para Sarepta. Lá eu preparei uma viúva que vai te dar comida. Mas será que não tinha tantas pessoas naquela cidade que Deus pudesse preparar para dar comida a Elias? Por que tinha que ser uma viúva que não tinha nada? A Bíblia diz que Deus usa as coisas que aparentemente para o mundo não são nada. Para confundir as que acham que são. Elias entra em Sarepta e a primeira coisa que ele vai se deparar é com a mulher viúva apanhando gravetos. Elias olha para ela e diz, você pode me dar um pouco de água? A mulher não questiona. Água ela tinha. Elias é um pouco mais abusado e diz, você pode preparar algo para me comer? Mas a história vai dizer que aquela mulher não tinha nada. Os credores estavam já ameaçando levar o seu filho. Ela não tinha mais nada que lhe restasse na vida. E até a esperança tinha acabado porque ela vai olhar para o profeta e ela diz, eu não tenho nada. Ela achava que não tinha machinha. E ela vai completar e dizer, nada além de um punhado de farinha e um bocado de azeite. Às vezes, a gente acha que não tem nada. Mas o pouco que nós temos, Deus transforma em muito. E eu quero já no meio desta palavra, profetizar sobre a tua vida. O pouco que você tem. O pouco que te restou. Aquilo que você pensa que não é nada. Deus manda te dizer, eu vou transformar em abundância. E você vai ver. Ela vai dizer, eu só tenho isso. Estou apanhando esses gravetos. Vou fazer dois bolos. Um para mim, um para meu filho e vou morrer. Elias olha para ela e diz, faz-se do jeito que tu estás dizendo. Só que inverte a situação. Primeiro, tu vai fazer um bolo para mim. Depois, o resto, faz para tu e teu filho. Se ela estava dizendo que só tinha como fazer dois bolos, ela estava dizendo que não tinha um terceiro bolo. Mas mãe, ela nunca tira da boca do filho. A mulher vai obedecer o profeta, porque a fama de Elias corria em toda a terra. Então, ela vai lá e ela pega a parte que era dela. E ela pensa, olha, eu vou dar a minha parte para o profeta. Depois, eu dou o último bolo para o meu filho. Se eu morrer, morri. Mas o meu filho vai comer o último bolo. Ela vem e ela obedece. A Bíblia diz que quando a gente obedece, Deus faz milagre. A mulher faz o bolo e traz para Elias comer. Depois que Elias come, ele vai olhar para ela e vai dizer assim. Nunca mais vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. Nunca mais tu vai saber o que é passar necessidade. Nunca mais os credores vão te ameaçar. Nunca mais tu vai pensar em suicídio porque te faltou alguma coisa. Porque o Senhor manda te dizer. Não faltará a farinha na panela, nem o azeite na botija. E esta manhã, se eu sou mulher de Deus. Se o Senhor é na minha vida. Se o Senhor ainda me usa. Se eu ainda tenho crédito lá em cima. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que o pouco que você tem. Que você disse que hoje não dava mais para nada. Que você disse que estava destruindo com tudo. Porque não tinha mais paciência. A sua esperança acabou. Assim como Elias profetizou. Eu profetizo sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus. Não vai faltar farinha na panela. Não vai faltar azeite na botija. Recebe a multiplicação de Deus sobre a tua vida esta manhã. Deus vai te surpreender. Ele manda eu te dizer que a providência vai vir de longe. Do outro lado do oceano. Do outro lado do continente. Não importa quem Deus vai usar. O importante é. Receba a palavra do Senhor esta manhã. E você vai prosperar. O Senhor diz. Quantos que escutam esta palavra esta manhã. Estão completamente sem esperança. Eu estou entrando no teu celeiro. Eu estou mudando a tua história. Eu estou abrindo as comportas do céu sobre a tua vida. Eu estou transformando o teu ser. Eu estou abrindo portas aonde não tem parede. Te prepara. Porque o milagre vai ser tão grande que os teus olhos vão ver. O milagre vai ser tão grande que eu vou te surpreender. Ainda este mês de dezembro. Eu estou dando vitória na justiça. Para 68 pessoas. Diz o Senhor. 68 ouvintes da palavra do dia. Terão causas ganhas na justiça. Este mês. Não vai faltar. Farinha na panela. Azeite na botija. O Senhor te sustentará. Você vai pagar todas as suas dívidas. E você vai ficar alegre. Feliz. Fazer um culto de ação de graça. Não vai murmurar. Mas vai declarar que o seu Redentor. Está com os olhos fitos em você. Ele te ama. E ele te sustenta. Porque ele é o Deus das nossas vidas. Para selar essa manhã. Coloca a tua mão no teu coração. Diz comigo assim. Senhor Jesus. Assim como Elias profetizou na vida da viúva. Eu recebo esta profecia sobre a minha vida. Eu creio na multiplicação do azeite. Eu creio, Senhor, na providência. Eu creio no pagamento desses débitos. Eu creio que o Senhor vai me honrar. E que o banco não vai tomar o que é meu. Diga, eu tomo posse da vitória. E eu adorarei o Senhor. Não pelo que o Senhor está fazendo. Mas pelo que o Senhor é. E a Bíblia diz. Tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. E tudo, tudo, tudo. Vai se mover ao seu favor. Levanta a tua mão. E adora o Senhor durante vinte segundos. Porque nós vamos selar esta palavra este dia. E hoje a tua vida vai mudar. E você vai testemunhar. Você vai contar os feitos do Senhor. Você e a sua casa comerão o melhor dessa terra. Levanta as tuas mãos. E declare que o Senhor é adorado na sua vida. Declare que você crê na palavra que vem da boca de Deus. E que você recebe essa unção de crescimento e prosperidade. Sobre o seu ministério. Sobre a sua família. Sobre o seu emprego. Que Deus abra a porta de emprego para você. Que Deus te sustente. Que Deus te surpreenda. Que Ele te alcance. Eu te abençoo. Nós vamos selar agora em nome de Jesus. Receba a presença do Senhor. O toque de Jesus sobre tudo o que você tem. Tudo o que leva o teu nome. Eu abençoo agora. E que Deus dê sinais a mim e a você. De que esta palavra vem do trono dEle esta manhã. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia.